Olá, olá, alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e quero te receber aqui. Como é que vocês estão? Estão bem? E você que não é aluno da EJA, seja bem-vindo também. Pode chegar aí, se tiver com seu material. Se prepara, se assenta aí no seu cantinho, fica aí acomodado, não acomodado, relaxado, sem querer estudar, viu? Pode se acomodar e ficar aí preparado porque a nossa aula já vai começar. Vamos colocar a aula na tela para você agora. Nossa aula de hoje é a aula de História e Geografia, que é recomendado para a turma do EJA 3. Porém, se você não é dessa turma e está interessado em aprender mais, pode chegar que aqui tem lugar para todo mundo, tá certo? Então vamos lá, porque nós não vamos perder tempo, não é verdade? Mas vamos começar te recebendo, dizendo que você é importante e que é bom ter você conosco, porque como é que eu vou dar aula para ninguém? Vou ficar aqui falando sozinha, não, né? Tem que ter alguém aí do outro lado para me assistir. Então, que bom que você está aí para assistir a nossa aula e que você se sinta acolhido e bem recebido. Então, a nossa mensagem de hoje que nós trouxemos para receber você diz assim, ser feliz não é viver apenas momentos de alegria, é ter coragem de enfrentar os momentos de tristeza e sabedoria para transformar os problemas em aprendizado. Olha só, e aí você tem essa coragem de enfrentar os momentos de tristeza e essa sabedoria para transformar os problemas em aprendizado. Você tem transformado os problemas em aprendizado para você? Então, essa aí, né? Trazendo aí essa mensagem traz esse segredo aí para a felicidade, né? A coragem para enfrentar os momentos de tristeza e a sabedoria, porque com todos os problemas que nós passamos, nós podemos tirar também um aprendizado, não é verdade? Eu espero que você também tenha essas virtudes aí na sua vida e possa seguir sempre em frente. Porque para frente é o que se anda, não é verdade? Vamos lá iniciar o nosso assunto de hoje. Quando você vê essa imagem, como é que você pode descrever essa imagem para mim? Se a gente estivesse na sala de aula, né? Presencial e você pudesse descrever para mim essa imagem. É, pró. Então, eu estou vendo aí um drone voando numa fazenda, numa plantação e lá atrás tem um caminhão, um trator. Ok. E um céu todo nublado, cheio de nuvens e é só. Ok. E que título você daria para essa imagem? Se eu fosse para dar uma legenda para essa imagem? Que título que você daria? Que legenda você daria para essa imagem? Se a sua legenda tem a ver com a tecnologia e a zona rural, você já está no caminho certo sobre o assunto da nossa aula de hoje. porque a nossa aula vai falar sobre a tecnologia e o campo, as vantagens e as desvantagens dessa relação entre a tecnologia e o campo. E aí você já parou para pensar nessa relação? Ou será que você, que mora na zona urbana, é daquelas pessoas que acham que o campo é um lugar atrasado, que a tecnologia não chega lá, que não tem internet? Você está redondamente enganado. Porque a tecnologia, na verdade, como nós aprendemos na aula passada, ela é produzida na cidade, na zona urbana, mas ela também serve para ajudar o campo a desenvolver melhor as suas atividades. É isso que nós vamos ver. Porém, essa relação aí entre a tecnologia e o campo, ela pode ser vantajosa ou também pode ser desvantajosa, pode ser positiva ou negativa. E aí, será que vai ser positiva ou negativa? No final da aula, você vai tirar as suas conclusões. A evolução da agricultura e das suas técnicas. A evolução da agricultura foi diretamente acompanhada da transformação do espaço geográfico e das técnicas que compõem as atividades humanas. A prática da agricultura é uma das mais antigas atividades desenvolvidas pelos humanos. E eu posso considerar até que seja a mais antiga. Porque foi a partir da agricultura que o homem passou a se manter fixo, manter moradia fixa em um local. Antes disso, o homem era nômade, o ser humano era nômade. Mudava-se de um lugar para o outro de acordo com a necessidade de alimento, de abrigo. Mas quando ele passou a ver que ele podia plantar o alimento dele ali, pronto. Ele não precisava mais sair procurando fruta e plantas em outros locais. Então, eu acredito que é tipo a profissão mais antiga do mundo, né? De agricultor. E aí, só que aí o modo de plantar antigamente não é o mesmo que se planta hoje em dia. Então, essas técnicas e a agricultura em si também evoluiu, como tudo no mundo, né? Como todo o nosso planeta evoluiu. As técnicas, as ferramentas, o modo de fazer as coisas evolui. Tudo se muda para melhor, para ser feito de uma forma mais fácil, para ter mais resultado. A constituição das primeiras técnicas e materiais usados para o cultivo de plantas e confinamento de animais foi a principal causa para aquilo que se denominou como a sedentarização do ser humano. O que permitiu a sua moradia fixa em uma dada localidade. Embora a caça e a coleta tenham convivido por muito tempo lado a lado com a agricultura. Então, como eu falei, né? Essa sedentarização foi exatamente essa parada. O homem deixa de ser nômade e passa a ter uma moradia fixa em uma localidade. E quem foi a principal causa disso foi o cultivo das plantas e o confinamento de animais. Então, ele não precisava mais sair para caçar, porque ele tinha um animal ali vivendo na propriedade dele, né? Próximo à moradia dele. E a agricultura, ao longo da história, ela evoluiu graças às novas tecnologias e aos conhecimentos. Então, lá na antiguidade, o homem percebeu, né? As pessoas perceberam que as plantas não nasciam do nada. Que se ele colocasse ali a planta na terra e fosse irrigando, fosse molhando durante um tempo, aí ela ia crescer. Aquela semente ia crescer e dar origem a uma nova árvore. Ah, e se eu colocar mais de uma ali, se eu colocar várias, então eu vou ter várias plantas daquelas. Eu vou ter vários tomates, eu vou ter feijão, eu posso fazer uma refeição. Então, foi percebendo isso. Porém, a gente sabe, né? Quem lida com plantas sabe que não são todas as plantas que precisam do mesmo tipo de irrigação ou que para serem cultivadas é do mesmo jeito. Algumas a gente precisa colocar um galho, outras é pela semente, outras precisa nascer uma raiz antes de ser colocada na terra. E esse conhecimento que nós temos hoje não foi inventado, foi construído, né? As pessoas foram conhecendo isso ao longo do tempo. Mas, exatamente por causa disso, desse conhecimento construído, foram também construídas as novas tecnologias e os conhecimentos. ao mesmo tempo em que foram crescendo as tecnologias, elas foram sendo utilizadas para serem, para ajudarem a agricultura a se desenvolver melhor. E a pecuária também, né? Ao campo, se desenvolver melhor nas suas atividades. O exemplo que nós trazemos aqui é a irrigação automatizada. Ou seja, nesse caso, não precisa mais a pessoa levantar seis horas da manhã para ir molhar essas plantas. Quando dá ali o horário marcado no sensor, ou quando o sensor vê a luz do sol, bate ali no sensor, ele despeja a água durante um tempo. Pronto. Acabou com aquele trabalho que o agricultor teria de levantar. Enquanto isso, enquanto o sistema de irrigação está lá fazendo isso, ele está fazendo outra coisa, economizando o tempo dele. Então, ele faz esse investimento e ganha em tempo e até em qualidade de vida também. O desenvolvimento da agricultura, portanto, esteve diretamente associado à formação das primeiras civilizações. Nesse sentido, à medida que suas sociedades modernizaram as suas técnicas e tecnologias, mais a evolução da agricultura conheceu seus avanços. Então, já que a agricultura favoreceu que as pessoas tivessem uma moradia fixa, então, aí é que foram a formação das primeiras civilizações. Ou seja, a pessoa tinha uma moradia fixa, mas não seria em qualquer lugar. Seria num lugar onde tivesse um rio perto, ou alguma fonte de água, que ele precisaria irrigar aquela terra, precisaria de água para si, para os seus animais. E será que uma pessoa só ia saber que aquele lugar seria bom para morar? Não, né? Várias pessoas iriam para lugares próximos, morar próximos uns das outras. E aí, eles poderiam ir e acabar sempre trocando favores. Um tem um animal, um tem um porco, mas o outro tem uma cabra. Aí, eles começam a trocar. E aí, vão se estabelecendo as primeiras cidades. Então, as primeiras cidades só surgiram por causa da agricultura e da pecuária. Olha só a força que existe nessas atividades econômicas. Então, se nós hoje moramos em uma cidade chamada Feira de Santana, isso se deve à agricultura que foi desenvolvida há milhares e milhares de anos, na pré-história. E aí, a agricultura também vai conhecendo os avanços das tecnologias, das sociedades que se modernizaram. Um dos momentos mais importantes para o processo de evolução da agricultura, sem dúvida, foi, ao longo da história, aquilo que ficou conhecido como Revolução Agrícola. E com o passar do tempo, várias revoluções agrícolas sucederam-se. Mas a principal delas ocorreu a partir da Revolução Industrial. A Revolução Agrícola foi justamente esse tempo, esse momento em que o homem percebeu que podia plantar vegetais e confinar animais para o seu próprio uso. Aí se chamou Revolução Agrícola, porque tudo mudou na vida do ser humano. Ele deixou de ser aquela pessoa que vivia de um lugar para o outro, caçando e buscando alimento, para ser sedentário, para morar em um lugar fixo. Mas aí, com o passar do tempo, veio a Revolução Industrial. Ou seja, onde passaram a existir as indústrias. Ou seja, as fábricas que criavam produtos a partir de uma matéria-prima. Ou seja, pegavam uma matéria-prima e transformavam em outro produto. Em um produto totalmente diferente daquilo que era antes. E em grande quantidade. O processo de industrialização das sociedades permitiu a transformação do espaço geográfico no meio rural. Que ocorreu graças à inserção de maiores aparatos tecnológicos. Ou seja, de equipamentos tecnológicos na produção agrícola. Permitindo uma maior mecanização do campo. O que é isso? Mecanização quer dizer que são máquinas fazendo aquele trabalho. Essa transformação materializou-se a partir do fornecimento de insumos da indústria para a agricultura. Olha aí o que nós falamos da relação entre a cidade e o campo. Então, nesse caso, a indústria está fornecendo materiais para a agricultura. Fornecendo para a agricultura esses maquinários. Os fertilizantes industrializados, os objetos técnicos e até muitas vezes o conhecimento. Porque a pessoa para ir fazer um curso, para aprender a dirigir, a operar uma máquina dessa, precisa ir para a cidade. Então, aí já é um serviço. Então, essa transformação da revolução industrial também fez com que a população aumentasse. E fez com que a produção agrícola também ganhasse esse caráter. Porque a produção industrial é uma produção em série e em grande quantidade. Então, o produtor da zona rural, da agricultura, da pecuária, também está buscando atender essa necessidade. De produzir cada vez mais em menos tempo e com menos custos. Ou seja, gastando menos para produzir mais. e mais rápida. Porque existe essa demanda, né? Existem mais pessoas no mundo, foram aumentando o número de pessoas. E as pessoas precisam de quê? De alimentos. E onde é que se encontram os alimentos que se produzem? No campo, na agricultura, na pecuária. Novas técnicas contribuíram para diversas etapas da agricultura. Atualmente, para preparar a terra, plantar e colher, há alternativas tecnológicas como rotação, a irrigação e a fertilização do solo por meio de máquinas. Muitas técnicas tradicionais ainda são aplicadas, porém, nas grandes propriedades agrícolas. Os tratores e inovações tecnológicas são responsáveis por grande parte do trabalho. Então, todas essas etapas, tanto de plantar, de preparar a terra, plantar, colher, podem ser feitas por alguma alternativa tecnológica. Tanto para, principalmente, melhor dizendo, nas grandes propriedades, justamente buscando aquele ideal que foi dito, né? De produzir mais e menos tempo. Porque quanto tempo levaria para jogar esse adubo, por exemplo, nessas plantas? E aí, um funcionário aí fazendo isso com essa máquina consegue fazer em muito menos tempo uma parte maior. E aí, os tratores e as inovações tecnológicas são responsáveis por essa grande parte do trabalho. E agora nós vamos conhecer oito tecnologias que mudaram as atividades no campo de uma vez por todas. Nós estamos falando que as tecnologias agora fazem parte. Nós vamos conhecer algumas delas. O primeiro deles é o GPS agrícola. Desde 1990, quando começou a ser usado na agricultura, o GPS ajuda de diferentes formas o dia a dia dos operadores e produtores agrícolas. O GPS agrícola não facilita só o trabalho do agricultor, mas também faz com que esse esforço seja mais preciso e com que os resultados sejam melhores. 2. Dispositivos móveis na agricultura. Pode parecer fora de lugar, Mas a utilização de dispositivos móveis está diretamente relacionada à aplicação da tecnologia no campo e na agricultura de precisão. Os dispositivos móveis mudaram as formas de interação entre as pessoas e as formas de trabalho. É praticamente impossível imaginar viver hoje em dia sem um celular. Não é verdade? Mas as pessoas que trabalham no campo, na agricultura, também vão precisar desse dispositivo móvel, que é o celular, para monitorar as suas atividades. Robótica na agricultura. Mesmo estando disponíveis na agricultura, Mesmo estando disponíveis na agricultura, nas mais diversas atividades, a tecnologia no campo mais conhecida e bem sucedida hoje para a robótica, é a utilização de máquinas autônomas, controladas remotamente por telemetria, aplicativo para pesagem de bovinos. Quando se tem que movimentar o gado por toda a propriedade para efetuar a pesagem do gado, o produtor acaba gastando tempo dos operadores estressando o gado e fazendo com que o rebanho perca peso. É aí que entra a tecnologia Olho do Dono. Com uma câmera 3D portátil e uma inteligência artificial, o sistema consegue prever com muita confiabilidade o peso do gado. Olha só. Então só a câmera ali consegue observar o peso do gado através da inteligência artificial, através das medidas que captam ali o peso daquele animal. Tecnologia 5, Internet das Coisas na Agricultura A Internet das Coisas, IoT, tem sido um tema muito discutido nos últimos anos, simplificadamente definida pela conexão de aparelhos, gerando uma rede de informações ao usuário. Essa tecnologia já vem sendo usada há muito tempo em outras áreas, e a agricultura não ficou para trás. Sendo um dos pilares para a agricultura de precisão, a Internet das Coisas consegue integrar diversas informações do campo, como localização geográfica, previsões meteorológicas, dados do solo, dados das máquinas e atividade, entre outros. Então, uma rede onde vários equipamentos estão interligados, mandando essas informações ao usuário que está ali, provavelmente em um celular, em um computador, recebe essas informações de vários aparelhos ligados a essa mesma rede. Sensores na agricultura é a tecnologia número 6. Do que adianta conseguir controlar todas as máquinas e ter a irrigação toda automatizada, se não se tem informações sobre o que está acontecendo no campo? Os sensores conseguem avaliar a umidade, a compactação, a fertilidade, a temperatura das plantas, além de dados meteorológicos, localização de ervas daninhas e infestação de doenças e pragas. Todas essas informações fazem com que o agricultor esteja preparado e consiga planejar bem melhor o cultivo. Cada vez mais, a evolução tecnológica tem tornado a agricultura cada vez mais eficiente e produtiva. Elementos como imagens de satélite, estudos do solo, respostas e análises feitas de forma instantânea e automatização vêm transformando esse cenário e tornando-o cada vez mais interessante. A tecnologia vem mudando a agricultura no Brasil. Esses sensores permitem obter diversas informações importantes sobre a vegetação, solo e outros elementos fundamentais. Então, aí nós vimos as várias tecnologias que ajudam a ter um maior controle e a maior produtividade nessas lavouras, na agricultura. E também na pecuária, né? Nós vimos ali o sistema de pesagem remota do gado. Aplicação em taxas variáveis. Mesmo sendo uma tecnologia já há mais tempo no mercado, a aplicação de insumos em taxas variáveis garante uma produção mais uniforme e ajuda a aumentar o rendimento médio de sacas por hectare nas lavouras. Drones na agricultura. O uso de drones na agricultura torna-se cada vez mais comum se comparados com tecnologias concorrentes. São bem mais versáteis, podendo desempenhar diversas funções e apresentar inúmeros benefícios para a agricultura. Desde o planejamento até a sua colheita, como por exemplo, monitoramento da área de plantio, permitindo o controle da plantação e o alcance da produtividade desejada, aplicação de defensivos agrícolas, otimização do tempo das operações, possibilitando a redução do custo e o retorno rápido do valor investido. Combate eficaz de pragas e incêndios, entre outros. Então, a oitava tecnologia que nós conhecemos são os drones, que na cidade são usados para fazer entregas, para fazer filmagens, mas na agricultura ele pode ser usado de outras formas, até para aplicar os defensivos, para monitorar a área plantada e até para combater pragas e incêndios. A irrigação agrícola é outro exemplo. E é um tema que tende a ficar cada vez mais comum e a agricultura vem se adaptando dia por dia para minimizar os prejuízos das faceis de água. Os sistemas de telemetria permitem que os agricultores controlem remotamente e precisamente a irrigação da lavoura, ou seja, não precisa mais alguém estar lá presente para controlar essa irrigação. Agora vamos ver as vantagens da tecnologia no campo. Nós conhecemos aí várias tecnologias que já são utilizadas e quais são as vantagens? O que é que tem de bom nessa tecnologia ser utilizada no campo? Primeiro, o atendimento da demanda atual, porque como eu falei, tem mais pessoas e as pessoas precisam de mais alimentos. atendimento da demanda futura, porque já que vai estar preparado, o futuro também vai ser utilizado. Redução do custo de produção, porque aí se utilizam menos custos, menos pessoas estão lá se expondo àquela atividade e o custo de produção cai. Aumento da produção, eficiência e eficácia na produção, porque aquilo que é plantado tem mais chance de germinar, de produzir. expansão da fronteira agrícola, ou seja, aqueles terrenos, aqueles locais plantados ali tendem a crescer, a aumentar o número de terrenos plantados. Desenvolvimento tecnológico. Essas são as vantagens. As desvantagens são a compactação do solo, a redução na mão de obra, que aí pode acabar gerando desemprego. Se a pessoa sabia apenas ali manusear o solo com as mãos, não sabe mexer em máquinas, não vai poder operar naquelas máquinas. Alto preço da aquisição de maquinários, porque uma máquina para fazer o trabalho de várias pessoas é um alto preço ali para a pessoa investir. Requer operadores especializados em despesas com combustíveis, lubrificantes e também com outras peças, com o sistema operacional. Necessidade de assistência técnica especializada nas proximidades. Então, se eu tenho um drone que está lá fazendo a irrigação e ele tem qualquer problema, precisa de ter um técnico para resolver aquele problema. Ou eu tenho que levar em outra cidade para consertar, aí já fica mais difícil, né? Então, essas são as desvantagens. E justamente por ter esse alto preço de aquisição, ou precisar de alguém especializado, é que essas tecnologias todas que foram faladas aqui estão mais presentes em grandes produtores. O pequeno produtor, muitas vezes, acaba ficando de fora aí dessas inovações tecnológicas. Essa aí também é uma outra desvantagem. Ela acaba sendo excludente. Ela exclui aqueles que são, que não têm o poder aquisitivo para investir nessas tecnologias. Bom, pessoal, a nossa aula está chegando ao fim. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo hoje. Por terem ficado até o final da aula. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. E fiquem com Deus. Um abraço. E tchau, tchau. Tchau, tchau.